Que bacana, né? Trazer aí essa notícia das profissões dentro da escola. Gente, quinta-feira, já sabe, né? Véspera de feriado, repartições públicas já estão fechadas, mas acontece hoje, lá na Feira Central, a nona edição da Feira do Peixe, que inclusive abriu os portões às seis horas da manhã. Nós vamos pra lá, ao vivo, com o Alfredo Neto, que traz aí as informações. Como é que tá a movimentação por aí, Alfredo? Tá com você. Olá, Israel. Bom dia novamente pra você e a todos que nos acompanham. Tava tímido, mas do nada parece que abriu o porteiro. O pessoal chegou e as filas já vão lotando. A gente vê que são várias barracas aqui com peixes, as pessoas se juntando pra poder fazer a compra, a aquisição aí do peixe para a Sexta-feira Santa. Nosso repórter cinematográfico, Max, vai fazer aí aquelas imagens pra quem está nos assistindo, nos acompanhando, está pensando já em deixar o cafezinho pra vir comprar o peixe para a Sexta-feira Santa. É claro, aqui o pessoal encontra os tipos de peixe da nossa região e também tem uns tradicionais aí, como o bacalhau, pro pessoal aproveitar. E também aí, é claro, fazer abacar a olhada que vocês falaram ontem, né? Acabaram deixando a gente com água na bunda. Tudo bom, chefe? Bom? Como que tá a movimentação hoje? Tá boa? Como que o senhor acha da invenção dos outros? A feira? O peixe tá mais fraca do que ano passado, hein? Por enquanto, né? Tá muito cedo, né? Cedo ainda. O senhor acredita que no decorrer do dia vai dar uma melhorada? Vai melhorar. Qual a expectativa de um tipo de peixe que saia hoje mais? Tá saindo bastante lápia, pintado, né? E pacu, tá saindo bem. Muito obrigado. Valor, obrigado. Então, a gente vê que tem essa movimentação e tem aqui, ó, os peixões aí, pessoal já cortadinho e a movimentação pessoal pra ser atendido e tem vários pontos, Israel. A gente tem esse ponto, onde fica na lateral da rua Abraão e também tem do outro lado, aonde a feira disponibilizou e outras vagas. Temos aqui também outros setores aqui pro pessoal aproveitar. Nosso repórter cinematográfico, Max, vai dar aquele zoom pra quem está nos acompanhando. Peixe já geladinho pro pessoal levar. O pessoal da prefeitura está aqui dando apoio, fazendo aí o acompanhamento, fiscalização e também orientação das pessoas que vêm para cá fazer a aquisição. Olá, bom dia. Tudo bem? Qual o nome da senhora? Miriam. Miriam. A expectativa pra essa sexta-feira santa, qual vai ser o peixe? O que você está achando em relação ao ano passado? Tá melhor o preço? Tá melhor a qualidade do produto? Melhorou muito, melhorou muito. Aqui nós temos peixe do rio e peixe de cativeiro, então a gente pode optar, né? E a sexta-feira santa sempre tem que estar mantendo a tradição. Tá muito bonito, muito organizado. Muito obrigado. Obrigada. Então, Israel, pra quem está nos acompanhando, a hora é agora aproveitar e ver cedo que as filas ainda não estão gigantescas, mas a gente vê que passando as sete horas, a movimentação começa a ficar mais intensa. Agora há pouco estava tímida algumas pessoas e agora começa a ter uma movimentação bem mais elevada e a pretensão aí dos vendedores de peixe é que até as 12 horas, até o final da feira aí no final do dia, tem uma boa movimentação e, é claro, isso aqui acaba lotando. Então, pra aqueles que querem aproveitar e comprar aí sem pegar uma grande quantidade de fila, a hora é agora, Israel. Tá certo, Alfredo. Vale só pontuar, né, Alfredo, que você acabou mostrando aí uma barraca, né, uma barraca que vende peixe, que estava Alfredo Peixes. Mas não é só barraca, não, né? Você não está fazendo merchandising aqui, não, né, Alfredo? Não, não. Não tem nada a ver, não. Foi apenas uma coincidência. É porque tem o pessoal atendendo. Vamos até conversar com os demais aqui pra mostrar. Aqui o pessoal sempre está... Olá, bom dia. Bom dia. Amigo, referente ao ano passado pra esse, como que você está achando e qual dos peixes que está mais saindo aí nesse... Ah, o peixe que mais sai aqui é o pintado, a piapara, o pacu, o telinha. Mas esse ano, assim, está bem mais ou menos, entendeu? Do ano retrasado que ficou, está quase empatado. Você tem experiência com o peixe? Às vezes a pessoa, igual o repórter aqui que não tem muita experiência, qual o peixe recomendado pra fazer fácil alguém que mora sozinho ou simplesmente não tem experiência? Seria o pintado ou o filé de tilápia, entendeu? Filé de porquinho, que seria peixe prático pra vocês mexerem, entendeu? A gente vê, Israel, que os peixes estão bonitos, o pessoal já está ali cortando, o pessoal já está sendo atendido. Tem o peixe congelado aqui, aonde o pessoal pode aproveitar. Tem tanto os peixes dos rios locais, quanto também peixes de rios específicos aí, de outros locais do Brasil, de outros estados, aonde as pessoas podem aproveitar e vir comprar nessa sexta-feira Santa, Israel. Tá certo, Alfredo. Nós estamos com as imagens do nosso repórter lá cinematográfico, o Max Silva, né, mostrando aí a nona edição da Feira do Peixe. Começa tímido mesmo, nesse primeiro horário da manhã, mas assim que o horário vai, né, durante o decorrer do dia, vai aumentando aí a movimentação da população, que pode encontrar tantos os peixes tradicionais dos rios sul-matogrossenses, como pintado, pacu, né, como também pode encontrar aí pescados de água salgada, viu, seu Totó?